O Honda mais equipado do Brasil, você nunca, absolutamente nunca viu e verá nada igual ao que eu vou mostrar a partir de agora Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vocês vão conhecer agora o Honda mais equipado do Brasil Estou aqui com o Júnior, o proprietário e engenheiro aqui do quadriciclo Se liga aqui, o que é que esse Honda aqui tem? Só uma voltinha nele aqui, só para vocês verem E daqui a pouco a gente vai para os detalhes desse quadriciclo Vê isso, olha isso Que maravilha, Júnior, vem cá Júnior Logo de cara, vocês estão vendo esse buraquinho aqui? 4x4, né? Tá sem, né? Vou explicar, viu? Vamos nessa Júnior, o que é que esse quadriciclo tem? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Diz aí, o que é que esse quadriciclo tem? Aqui é o 4x4, ele é elétrico, entendeu? Vou ligar aqui Não, logo de cara, olha a chave, a chave Tira a chave, tira a chave, tira a chave Cadê? Mostra a chave aí, olha a chave do quadriciclo Liga o quadriciclo aí, vamos ver? Girou, ligou 4x4 Tá em neutro aqui, né? Tá em neutro Quadriciclo aqui, ó, 4x4 Filma lá Vamos lá, tá acionando aqui, ó Já acionou aqui o 4x4 Elétrico, papai 4x4 elétrico Tirou Já saiu aqui também, ó Top! Bom, outra coisa Cadê a ré desse quadriciclo? Não tô vendo nada de ré aqui Onde é a ré desse quadriciclo? Esse botão aqui é elétrico também Elétrico Já entrou a ré De novo, de novo Tira a ré aí Apertou aqui Meu amigo Ei Rondinha Com ré Elétrica E 4x4 elétrica Tu já viu? Tu já viu isso aí na tua vida Um rondinha desse O homem aqui é o Mad Max da Paraíba, viu? Vai, Júnior O que é que tem mais aí? Aqui é o Snok O Snok Todos os suspiros estão aqui nessa Saindo aí No meio Aqui são filtros Que saem pra poder trocar os insumos, né? Meu irmão, isso não, mano Tirou aí Aqui é o filtro Do filtro? Filtro Essa caixinha aqui é o que? Isso aqui Isso aí é a parte elétrica do 4x5 Foi toda substituída, né? Porque a gente coloca muito dentro de rio E aí oxidava os cabos Foi tudo trocado E colocado Os cabos foram reforçados Tudo o cabo PP, né? Então aqui tirou Tirou a... Toda a parte de cabelo É o eletro original E entrou os cabos Entrou os cabos Caramba, meu amigo Que brutalidade, viu? Tirou tudo daqui Jogou pra frente E aqui tem caixa de fusível Tem tudo A parte elétrica Toda a parte elétrica do quadriciclo Aqui é o suporte da JBL Né? Da Bombox Aqui na frente temos O para-choque Com três barras de LED Suporte de guincho Bruto sistema aqui, viu? Sistema de iluminação Olha Eita, olha por aí Tá sem farol, papai? Tá doido, velho Para-choque bruto, viu? Bicho Tu já viu um Honda mais equipado que esse? Agora se liga na roda desse quadriciclo Olha a roda desse quadriciclo Olha pra isso Vê que coisa linda Olha isso E aqui, ó Freio a disco, papai No rondinho, ó Freio a disco nos dois lados, ó Freio a disco aqui E freio a disco lá A ponteira Direto Também cano direto De inox Suspensão a gás traseira Tu é doido, meu irmão Isso aqui é o quê? Isso aqui é o dispositivo a gás Ah, isso é a parte elétrica da ré Ah, isso é a parte elétrica da ré Ele é o que aciona Aqui o... Ele aperta o botão lá E aciona a ré Pra poder encaixar aqui o cabo É, vedação, né? Caramba, bicho Aqui atrás também O suporte externo Com presilhas inox Pra caixinha aqui da Bruden Nautica Sensacional isso aqui, vai Sensacional Essa caixinha aqui Também Já mostrei no canal Bruden Nautica Externo aqui Pra não atrapalhar E aqui Vocês sabem o que é isso aqui, não? Se liga Diz aí, Júnior O que é isso aí? É pra carregar o 4-5 Dá alguma chupeta Quando de fato Alguém prestar uma trilha, né? Ah Aí os polos aqui da bateria Polo positivo e polo negativo, papai Você precisa tirar banco Você precisa ajudar alguém aí Simplesmente conecta aqui Positivo e negativo E acabou E aqui, ó A tampinha do tanque O sistema aqui é bruto, viu? Bicho Na moral Eu Diante de todo esse tempo de trilha Nunca Absolutamente nunca Vim um Honda como esse aqui, viu? Nunca O homem aqui Ele é raciado com o MacGyver O bicho aqui é ninja, viu? Júnior Quanto tempo Quanto tempo pra poder Deixar o 4-5 desse jeito aí? Então Comprei esse 4-5-0 A gente começou a fazer o projeto dele, né? Então já tem 3 anos Que a gente mexe E vai sempre melhorando De acordo com as dificuldades, entendeu? Cada dificuldade Um projeto novo Aí sim Bicho Na moral, velho Esse aqui É a turma do 4-5 Trazendo pra você também O que rola Aqui no mundo Das trilhas E quadriciclos como esse Precisam ser Mostrados aí Pra o Brasil Até pra dar ideias aí Também pra você Que gosta De fazer modificações Dos quadriciclos, né? Então meu amigo Júnior Muito obrigado Aí Muito obrigado aqui Pela Pela Mostrar esse quadriciclo pra gente E também Por apresentar esse projeto aqui Que no meu ponto de vista Ele é único Aqui no Brasil É pressão, papai Tamo aí Tamo aí Olha E show Tchau 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 Tchau